Eu sou a cara da noite mal dormida E você é o grande amor da minha vida Juntos vamos fazer de tudo que um dia sonhamos Por que não vem me encarar frente a frente Se me deseja lute pelo amor da gente O nosso passado agora é presente Você me deixou em um beco sem saída Jogou álcool na ferida Você foi embora e eu fiquei na solidão Arrasou meu coração Você me deixou em um beco sem saída Jogou álcool na ferida Você foi embora e eu fiquei na solidão Arrasou meu coração Eu sou a cara da noite mal dormida E você é o grande amor da minha vida Juntos vamos fazer de tudo que um dia sonhamos Por que não vem me encarar frente a frente Se me deseja lute pelo amor da gente O nosso passado agora é presente Você me deixou em um beco sem saída Jogou álcool na ferida Você foi embora e eu fiquei na solidão Arrasou meu coração Você me deixou em um beco sem saída Jogou álcool na ferida Você foi embora e eu fiquei na solidão Arrasou meu coração Chora coração